Voltamos com o nosso programa A Luz, muito especial no dia de hoje, né? Você está acompanhando conosco. Nós estamos no acervo da biblioteca, a Biblioteca Dom Mariano Manzana, aqui na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Nós já conversamos com o professor Júlio Tales, que é o coordenador do curso de Direito, com o diretor da faculdade, padre Charles Lamartine. Agora, nós temos a alegria, nesse último bloco do programa, de conversar com a professora Érica Benjamin, que é a nossa diretora acadêmica. Professora Érica, hoje retomando com os alunos novatos na faculdade, os veteranos já iniciaram suas atividades, como é que está sendo essa expectativa de meio a essa pandemia que insiste em permanecer conosco, né? A diretora preocupada. Sim, preocupada, mas extremamente esperançosa. Primeiro, eu quero dar boa tarde aos telespectadores do programa A Luz. É um prazer enorme estar aqui ao lado do nosso diretor, padre Flávio. Que prazer, que honra estar nesse programa para falar de uma faculdade que nós estamos em constante expansão. Então, é um prazer muito grande. A sua primeira pergunta vem no tocante ao nosso medo em relação a esse retorno, esse retorno que é tão desafiador que nós estamos enfrentando agora. Hoje, nós começaremos com os alunos novatos e todos os protocolos de segurança, padre Flávio, nós estamos tendo com muito cuidado. As salas apenas estão sendo colocadas o número que realmente nós podemos ter um cuidado específico com os nossos alunos, com os nossos professores, com a nossa equipe técnica. Então, tudo o que nós estamos fazendo no tocante aos protocolos de segurança está sendo feito com base no que a Vigilância Sanitária nos orienta. Eles já estiveram aqui, já deram cursos a toda a equipe, para que a gente tenha com muita segurança receber esse novo desafio. A Faculdade Católica é a única que assume essa responsabilidade em trazer o aluno presencial e online. Então, quando a gente chama o ensino híbrido, o que seria o ensino híbrido? Até deixar claro aqui para vocês telespectadores. Nós temos uma quantidade de alunos presencialmente em sala de aula com o professor e a aula é transmitida de forma online para aquele grupo de alunos que optaram em ficar em casa. Então, nós temos que ter o respeito a todos aqueles alunos que realmente preferem assistir a aula das suas casas. Porém, sabemos que, de acordo com o nosso compromisso com a sociedade, com o ensino, nossa estrutura, por ser muito ampla, temos a possibilidade de receber um percentual dessas aulas de forma presencial. Então, é o desafio que nós assumimos esse ano na Faculdade Católica do Ensino Híbrido. Em março do ano passado, o desafio era nos adentrarmos nessa expectativa online. Uma instituição que é credenciada para ser 100% presencial, temos essa tradição. A gente não utiliza os 20% a 40% que o MEC determina que pode ser online, porque a gente acha que esse contato humano tem uma visibilidade muito grande no tocante à aprendizagem. Porém, nós tivemos, como o mundo teve, que nos adaptarmos a essa realidade. E agora é um novo desafio, não mais o desafio do remoto, o desafio do híbrido, conforme eu falei minutos atrás. Mas eu tenho muita esperança, muita esperança que nós teremos um semestre de muita aprendizagem, o processo avaliativo que nós temos discutido basicamente nas nossas reuniões acadêmicas, como avaliar esse aluno, se eu tenho uma parte online, uma parte presencial, mas tenho certeza que o nosso corpo docente é extremamente comprometido e nós encontraremos a melhor forma para que seja um semestre leve, que o aluno que ele vinha presencialmente tenha abraçado com o nosso desejo, que é a aprendizagem do nosso estudante. Ótimo. Érica, nos blocos anteriores nós tratamos muito da biblioteca, deste acervo hoje tão importante sendo colocado à disposição da comunidade acadêmica. Além desse momento aqui, o ano acadêmico está começando, o que é que nós podemos ainda esperar em termos de estrutura, daquilo que está sendo pensado e já colocando nos próximos meses, vem mais coisas dentro dessa faculdade? Vem, não, essa faculdade não para, eu estava comentando agora com o pessoal que trabalha comigo, nós somos um verdadeiro canteiro de obras. Hoje, só arrematando um pouco dos blocos anteriores, é a concretização de um sonho que há dois anos nós estamos buscando, que é trazer o acervo aqui para esse prédio. O nosso aluno, aluno da Faculdade Católica, merece essa estrutura que nós estamos oferecendo hoje. Então, era uma ansiedade muito grande minha, de Padre Charles, Padre Métro, coordenadores, de poder dar esse ambiente de estudo. E tem algumas frases, vocês vão poder observar aqui, e tem uma que Emmanuel Kant fala, que nós colocamos na sala de estudo individual, que a educação não é nada daquilo, o homem não é nada daquilo que a educação faz dele. E a gente vê que esse ambiente, ele vai ser muito propício para tudo que nós desejamos para o nosso aluno. Agora, continuando, no tocando ao processo expansionista da faculdade, os próximos meses vocês vão, eu quero poder, inclusive, vir aqui para falar um pouquinho da nossa clínica de cuidados em saúde. Aqui na estrutura de onde era o Dom Costa, pela Dual Décimo, vai ter um acesso interno pela biblioteca, mas um acesso externo também. É o momento que nós abriremos as nossas portas à sociedade. Então, lá teremos muito a clínica de cuidados em saúde, de psicologia e fisioterapia inicialmente, mas a estrutura já é montada para nutrição também. No anexo, ao lado desse Dom Costa, do Núcleo de Cuidados em Saúde Dom Costa, haverá o Núcleo de Práticas Jurídicas e Empresariais. E esse ambiente, ele está sendo construído agora, as obras estão a todo vapor. Na última sexta-feira, eu tive o prazer de ir lá, sempre eu vou, mas quando eu chego, que a gente já vê uma cerâmica já sendo colocada, o teto sendo coberto, e nossos olhos brilham muito em saber que a população de Mossoró, a sociedade, terá um ambiente em que todo o tratamento de psicólogos e fisioterapeutas será com excelência. Isso é o que a gente conversa muito com os nossos alunos, preceptores dos cursos de fisioterapia e psicologia. Converse com os coordenadores no sentido de que a população precisa, a população merece. Os nossos alunos estão entrando na área, nos semestres dos estágios supervisionados. E esses estágios, eles precisam ser reais. Então, nós até deixo aqui o convite, se bem permite, quem estiver assistindo, que tiver qualquer pessoa com alguma necessidade, tanto para a psicologia como para a fisioterapia, daqui a dois meses, se as obras não tiverem nenhum atrasozinho, mas daqui a dois meses nós estaremos fazendo uma grande inauguração. E vai ser um ambiente feito para vocês, é para a sociedade. O padre Sátrio sempre fala, e o padre Charles traz muito nos discursos dele, que de que adianta ter uma estrutura belíssima dessa, a estrutura da faculdade é enorme, extremamente arborizada, se a gente não tem um respaldo com a sociedade. Então, ter livros é fundamental, ter uma biblioteca dessa também é fundamental. Mas se os nossos alunos, eles não estiverem atuando em prol da sociedade, certamente nós teremos simplesmente alunos técnicos, e nós queremos alunos mais humanos, que eles entendam um lado do outro, eles visualizem que não é só ser psicólogo, mas é mudar uma vida. Não é só ser fisioterapeuta, e não digo só no sentido menosprezando, não. Eu quero dizer que o ser profissional, ele perpassa a teoria. O ser profissional, ele tem que abraçar todas as necessidades da sociedade. E a faculdade católica preza muito por isso, que os nossos alunos, eles tenham sim todo um arcabouço teórico, com os professores que são muito bons. Eu tenho muito prazer, como eu sou diretora acadêmica, eu foco muito no corpo docente, e todas as vezes que eu converso com o Padre Charles, eu digo, Padre, como o nosso corpo docente é maravilhoso. Então, isso é fundamental, os nossos alunos também, ter uma biblioteca dessa, mas tem que ter o plus. O que seria o plus? O aluno, ele olhar para aquela psicologia e dizer assim, eu posso transformar uma vida? Eu posso fazer com que essa clínica que está sendo construída com tanto esmero, com tanto cuidado, ela mude realmente uma realidade. E o nosso projeto de faculdade, Padre Flávio, não é ser gigante, e aí eu faço também as palavras do nosso diretor-geral, não é ser gigante, ter 15, 20 cursos, mas os oito cursos que nós temos, que o pássimo a seguir é para nos tornarmos centro universitário, nós estamos trabalhando para isso, mas é que tem oito cursos com excelência. Então, é trabalhar com o que nós temos de uma forma sublime. E o que vem também após as graduações, também me permita mais uma vez aqui, é que a gente tem também, a pós-graduação da gente está muito grande, muito forte, em plena expansão. Nós hoje, nós temos mais de 15 cursos de pós-graduação nas mais variadas áreas. Eu acredito que valha também, assim, um outro momento, a professora Erika, a coordenadora geral da pós-graduação, a gente tem que falar tudo o que nós podemos oferecer à população, além dos oito cursos de graduação, além das clínicas, que é o nosso, a menina dos olhos, é a nossa clínica de cuidados em saúde, e o nosso setor de pós-graduação também, que está em uma constante expansão. Ótimo! Nós vamos para, infelizmente, professora Erika, nosso tempo está acabando, feliz, né? num momento como esse, de colocar o acervo à disposição da comunidade? Muito feliz! Nós estamos, assim, hoje é um dia de muita glória. Para quem trabalha aqui nos bastidores, sabe que foram dois anos de muita tentativa, mas todas as conversas internas, no planejamento financeiro, a gente tem que dar os passos de forma paulatina, de modo que as coisas aconteçam no tempo que deve ser, na forma que deve realmente ocorrer. E hoje a gente abre com muita convicção que é o momento correto. E quem sabe, se essa abertura da biblioteca hoje, justamente quando nós estamos voltando para o presencial, entre aspas, híbrido, que a gente não pode ter toda a estrutura presencial, conforme eu falei, mas eu acho que nós dialogamos, é que foi um encaixe perfeito. É o encaixe do novo desafio, do ensino híbrido, com oferecer aos nossos estudantes uma estrutura dessa belíssima. Ótimo. E assim nós vamos encerrar nosso programa com a diretora acadêmica, professora Érica Benjamin, agradecendo a você que acompanhou o programa de hoje, direto aqui da biblioteca da faculdade, a biblioteca leva o nome do nosso bispo, Dom Mariano Manzana, aqui na Faculdade Católica do RN. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Continue conosco na programação da TCM, canal 10. Um grande abraço e até a próxima semana, Deus nos permitir.